Exatamente. O CRAS, então, está com um novo contato para atendimento, né, e esse telefone também tem uma novidade, que é o WhatsApp. Então, agora nós temos no CRAS um telefone celular e um contato móvel para atendimentos, né, para as ligações e também o WhatsApp. Agora, como que vai funcionar essas questões desse atendimento pelo WhatsApp? Isso mesmo, bem importante, né, eu quero enfatizar, então, o seguinte, o WhatsApp do CRAS, ele não tem a função de atendimento do serviço solicitado, tá? Os atendimentos devem e vão continuar sendo realizados aqui no CRAS, porém, esse WhatsApp tem a finalidade de trazer orientações, dúvidas rápidas, esclarecimentos, né, Muitas pessoas, de repente, perguntando sobre inscrições de cursos, se o sistema está, então, funcionando, se o CRAS está com atendimento regular. Então, somente para essas dúvidas, essas orientações mais rápidas. O atendimento mesmo, né, o usuário não precisa, então, mandar fotos de documentos nesse WhatsApp, vamos tomar muito cuidado com isso. O atendimento particularizado, ele continuará sendo realizado de modo presencial aqui no CRAS. Bom, o CRAS também tem outras redes, que está presente também em outras redes, né, Marcela? É isso mesmo, então, a gente quer aproveitar a oportunidade para divulgar que as ações do CRAS também estão sendo informadas ali no nosso Instagram, né, tem sido uma rede social bastante utilizada, então, estamos tentando manter ali o Instagram do CRAS sempre, com todas as informações bem atualizadas. Quem utilizar essa rede social, né, siga a nossa página lá, acompanhe os trabalhos que estão sendo realizados e divulgados através do Instagram, que é CRAS Alto Garças. Repito, né, também serve como uma fonte de informação, é um canal que nós utilizamos para informar. Também não serão realizados atendimentos através, né, do Instagram, mas sim uma rede de informação. E para quem não utiliza o Instagram, nós temos o Facebook da Prefeitura, é uma página já conhecida, a Prefeitura de Alto Garças, onde também estão sendo sempre divulgadas as ações que nós realizamos aqui no CRAS. É importante a gente deixar claro para os nossos telespectadores essa questão de que esses canais, e tanto o WhatsApp, é um meio de orientação, não de atendimento. Perfeito, enfatizo, né, na verdade nós vamos utilizar como um canal de informação, tá, de divulgação, não de atendimento, né, até a visão do sigilo, né, da pessoa que nos procura, do atendimento a ser realizado, ok? E já pedimos também, Luiz Otávio, para quem puder já adicionar o número do CRAS, quem estiver falando conosco ali, já estamos adicionando as pessoas que buscaram informações, nós já vamos adicionando a nossa agenda, porque nós vamos utilizar esse WhatsApp do CRAS também como uma fonte de informação, lá através do status, né, tem sido também um canal muito acessado por muitas pessoas, então, quem tiver interesse, né, manda ali um oi, solicita ali que a gente possa estar agendando o telefone da pessoa, para que ela possa acompanhar o status, né, todas as publicações que serão feitas através do status deste número novo do CRAS. E qual é o número? Vamos lá então, né, vou ler aqui porque ainda não memorizei. Então, é o 66996728597. E, claro, o nosso telespectador amigo aí sempre pode estar entrando em contato com o CRAS, porque o serviço aqui do CRAS é sempre para trazer melhoria para o nosso município. Com certeza, né, o CRAS, então, aqui é um serviço da assistência social para todo aquele que dele precisar, se tiver alguma dúvida, alguma informação, estamos aqui para atender. O CRAS, então, tem o horário de funcionamento das 7 às 11, das 13 às 17, de segunda à sexta-feira. E, lembrando, o WhatsApp também vai funcionar nesse horário comercial, tá bom?